Aí ó galera, pra quem fala sobre a embreagem dura ó, ó, primeira, segunda, neutro, tá vendo aí ó, minha moto entra neutro fácil ó, tá vendo aí ó, ó, vocês vêm ó, com a manta eu coloco a neutro nela ó, ó. Pera aí, aí pra vocês verem ó, primeira, neutro, primeira, neutro, primeira, neutro, todo mundo fala que twister não pega ó, sem põe mão embreagem nem nada ó, primeira, neutro. Primeira, neutro, tá aí galera, vou mostrar pra vocês, muita coisa. Aí ó, corrente ó, limpinha aí ó, loucosa, falou da corrente, tá aí mano, ó, deu grau agora ó, limpinha, filé, só o ouro, daqui é modelo, tá vendo? Eu limpo ela com o próprio óleo que eu tiro da moto, tá vendo? Eu tiro o óleo da moto quando eu aplico a Alfa-X e uso ela, porque aí não me gera barulho ó, tá vendo? E a corrente roda lisinha ó, sem barulho nenhum ó. Primeira, neutro, neutro. Primeira, neutro. Obrigado.